E é claro que agora, eu já chamo ele então, Celso Kinder, as informações do Mundo da Bola no JR23. Boa noite pra você, Kindão. Boa noite, meu amigo Samuel Sintra, você e toda a nossa audiência que nos acompanha aqui no JR23. 7h24, vamos lá. Olha, ontem à noite foi um grande jogo no ginásio Pedrocão. O terceiro da semifinal visando, claro, o título do Campeonato Paulista de 2022 de basquetebol. E é claro, não poderia deixar de ser um grande jogo entre esses dois arquirrivais. O time do César e Franca recebendo o Bauru pro terceiro jogo da série e fechando a vitória em 75x69, 6 pontos de diferença. Com isso, o time garantiu a sua classificação pra final. Sextinha do jogo, Jorginho, que além de seus 20 pontos, anotou também 13 rebotes e 5 assistências. Destaque também pra escala, o argentino fera esse, viu? Saiu do banco, fez 15 pontos, entre eles os 8 últimos pontos do Franca da partida. Foi decisivo aí pra poder fazer a vitória acontecer. Também destaque pra ele, David Jackson, que já tinha também, junto com o Santiago Scala, feito um jogo 2 excepcional. E ontem à noite não decepcionaram. Entregaram tudo, deixaram tudo dentro da quadra com os demais jogadores do time, principalmente pela ausência do Lucas Mariano, que segue com uma lesão na coxa e deve só voltar ao time realmente na final. Só deve não, e voltará. Só pra final, portanto, do Campeonato Paulista. Obrigado.